Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula do meu canal. Nessa aula a gente vai começar a capturar os dados da nossa tela. Antes de começar a videoaula, eu pedi para você que se inscreva no canal, ative as notificações e deixe um comentário. Então, toda classe BIM, ela praticamente tem duas partes, que é os comportamentos, que são métodos, e tem os dados, que são atributos. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que criar atributos aqui, onde esses atributos serão utilizados pela tela. Então, por exemplo, eu quero salvar a categoria, então eu vou precisar de um atributo do tipo categoria para a gente conseguir capturar os dados da tela. Então, eu vou criar aqui um private categoria, que é do JPA, categoria. Ok? Tá. Aí, eu preciso criar GetSet para ele. Tá. Eu tenho duas opções. Eu poderia criar o GetSet manualmente, tá? Colocar os GetSets, ou eu posso usar o Lombok. Lá, quando a gente viu o JPA, eu usei o Lombok aqui em cima, ó. Arroba data, ok? Então, eu vou colocar também o arroba data aqui, beleza? Então, eu vou colocar ele aqui, ó. Arroba data. Por quê? Vou até mostrar, assim, um arroba data para vocês verem o problema antes. Volta na tela. Agora, vai no input do código. É esse aqui. Você vai usar o value dele. É o value que preenche. Deixa eu desligar aqui. É o value, tá? Que preenche, que faz a associação de um campo da tela com um atributo do bin, ok? Quando eu digitar, por exemplo, aqui, ó, o el, perceba que não tem o categoria, ó. Eu tenho o categoria bin, ponto. Cadê o categoria? Só tem o salvar. É porque tá faltando o GetSet. Então, o que eu vou fazer? Volta no categoria bin aqui e coloca arroba data, ok? Arroba data do Lombok, ok? Coloca o arroba data do Lombok, tá? Então, opa, deixa eu voltar, esqueci aqui, eu apaguei. Coloca o arroba data para ele criar os GetS e Sets para a gente agora. Então, o Lombok que vai cuidar disso. Volta agora aqui, ó. Se você der um ctrl espaço, ó, categoria... Ah, até um detalhe, pessoal. Não precisa abrir o Sharp. Se você já der um ctrl espaço aqui no value, ó, já aparece o categoria bin e ele já preenche. Quando você der ponto final, olha quem apareceu aqui agora, ó. O categoria. Aí, eu dou mais um ponto final, olha quem apareceu aqui, ó. O código e o nome, ó. Código e nome. Então, eu vou usando... Eu vou navegando, apertando pontos até chegar onde eu quero. Aqui eu quero o código. Então, ó. Do categoria bin, eu tenho categoria dentro dele e dentro do categoria eu tenho o código. Vou fazer a mesma coisa. Vou fazer a mesma coisa para o... É, não vou digitar. Não preciso digitar o começo. Só dar ctrl espaço. Categoria bin, ponto, categoria, ponto. Então, eu só fui dando ctrl espaço e ponto final, tá, pessoal? Para ir navegando. Então, agora eu liguei os campos da tela com os atributos, com o atributo lá no meu bin. Tá, só para mostrar que deu certo, o que eu vou fazer aqui? Eu vou mandar exibir aqui a categoria, mas depois eu vou apagar, ok? Depois no futuro eu vou apagar, tá? Depois no futuro eu vou apagar. Vou mandar exibir aqui, ó. Só para a gente ver o que ele está exibindo, ok? Então, vamos rodar aqui. Porque o objetivo não é mostrar os dados, né? O objetivo é só falar mesmo, salvo com sucesso. Mas só para a gente mostrar que os dados foram capturados da tela. Lógico, o código não vai dar para digitar, porque o código, ele, é, o código, ele, é, no caso, ele é só campo de leitura, ok? Campo de leitura, deixa eu ver aqui, ele deu um erro, tá? Ah, tá. Esse aqui é errinho de compilação, não tem problema, pode ignorar. Tá, vou digitar aqui, teste, vamos ver. Salvar. É, ele deu uma bugada, deixa eu só recompilar então. Rodar de novo. Às vezes, o que que acontece? É bom você salvar, ele está dando um probleminha aqui, porque ele não está conseguindo compilar. Vamos ver se vai rodar de novo. Ele estava pegando uma compilação antiga. Isso daí, possivelmente o TomCast não conseguiu pegar a versão mais atual do objeto, ok? Aí, agora ele carregou, ó, sem erros, ó, carregou sem erros. Vou digitar aqui, teste, botão salvar. Deixa eu ver aqui. Ah, ele deu um erro agora aqui, tá? Tá, ah, tá, importante esse erro. Tá, esse erro aqui, pessoal, foi o seguinte. O que que aconteceu? Eu chamei a categoria, mas a categoria está valendo NULL. Como está valendo NULL, ele não consegue pegar o nome, ok? Para isso funcionar então, para a gente conseguir que isso funcione, eu vou ter que mostrar para vocês um outro conceito, que é a inicialização dos objetos. Então, o meu objeto aqui, ó, a minha categoria, qual o problema dela? Aqui, opa, essa não. Então, aqui, ó, ela está, eu não dei NULL nela. Como eu não dei NULL nela, ela está valendo NULL. Como está valendo NULL, ela deu erro. Então, se você chegou no ponto onde ele deu esse erro, é, alvo, inalcançável, aqui, esse erro aqui, significa que você está certo, mas falta mais uma parte para a gente conseguir fazer isso funcionar. Mas isso daí vai ser assunto para a próxima aula, então. Beleza, pessoal? É isso. Abraços. Até a próxima. E aí E aí